Programa VIP, oferecimento Unimed Cuiabá, cuidar de você, esse é o plano. E Oleã Cuiabá, grife de revestimento de paredes e tecidos, 21295409. Essa moça linda, Amanda Gomes, ela é Relações Públicas do Estúdio A Espaço. É um espaço, gente, que reúne várias possibilidades e hoje vocês estão acompanhando o desfile. E é importante quando vocês reúnem várias ideias, porque aqui é um espaço da beleza e da moda, né, Amanda? Com certeza. Eu sou suspeita pra falar, né, nós mulheres, né, que nós amamos o quê? Moda, roupa bonita, cabelo bonito, maquiagem bonito. E hoje nesse evento nós trouxemos o quê? Tudo junto, tudo que a mulher gosta. Então tá sendo um sucesso, tá sendo maravilhoso, juntando o Estúdio A Hair Spa junto com a loja Mariló. E quero convidar todos vocês a vir conhecer o novo conceito de beleza de Cuiabá, que é o Estúdio A Hair Spa. Que eu vou jogar bem na sua cara. Augusto Costa, diretor do Estúdio A Hair Spa. O Anderson é designer de interiores. E esse espaço, ele tá com um novo conceito. Primeiro que você tem uma trajetória nesse universo da beleza, o Anderson no bom gosto, na elegância. E a gente percebe aqui um complexo. Me conta qual o conceito agora do Estúdio A. Então, eu tô atualmente na área há sete anos. E pra mim é um desafio, esse grande empreendimento, né, que eu quero ter, que todo mundo conhece como luxuoso. Mas não quero que seja luxuoso em preço acessível. Quero que seja luxuoso em atendimento. Que é essa qualidade, glamour que a gente merece. Isso. É que todo mundo procura isso, né, na verdade. E Anderson, me conta desse espaço aqui fora. Então, na verdade, quando me procuraram pra fazer o projeto aqui do fundo, contava, na verdade, com o pub, a whiskeria e o lounge. Então, a intenção era montar um complexo que unisse tudo num lugar só. Eu gostei dessa parceria com o André Ribeiro, aqui hoje fazendo esse desfile, pra anunciar a inauguração da loja. Juntou o útil, eu agradava, né, gastronomia, lazer, beleza e moda, né. Tem qual mulher que não deseja isso, né, num complexo só, né. Anderson, você tem esse olhar todo especial pra traços, né, pro design de interiores, pra sofisticação. Hoje a moda dita mesmo a cena. A moda e a decoração, elas sempre andaram juntas, né. E por que não unir o útil ao agradável, como disse o Augusto mesmo? Aqui você pode vir de manhã, tomar um café da manhã com a gente gostoso, ficar pro almoço, fazer uma produção à noite e festar no fundo. Porque aqui o complexo conta com muita coisa legal mesmo. Essa mina é louca, quando eu tô do lado ela quer beijos na boca. Se eu tô com frio, ela tira minha roupa. Louca, essa mina é louca. E uma das convidadas lindas aqui dessa noite é a Erika Schneider. Ela que vem lá de São Paulo, é bailarina do Paustão. Tá aqui conhecendo um pouquinho do nosso clima quente de Cuiabá. E está toda vestida de mariló boutique. Erika, me conta um pouquinho da sua paixão por moda. Porque a sua paixão pela dança, a gente se encanta te vendo na tela. Pois é, primeiramente muito obrigada por tantos elogios. É um prazer estar aqui em Cuiabá conhecendo essa cidade linda. Pena que tão pouco, tão rápido, mas eu pretendo voltar em breve. Então a moda, eu sou muito apaixonada por moda, sempre fui. E agora com a onda das redes sociais, então me instigou e aumentou muito mais. Eu gosto de postar look do dia, vibes blogueira, né? Look do dia, tendência, eu adoro. E as seguidoras gostam também, né? Elas curtem, elas comentam. Então eu acho que a gente une o útil ao agradável. O que você achou da mariló boutique? Que também começou a trajetória no Instagram. Agora vai ter a loja física no final de novembro. E o que você já percebeu acompanhando as postagens? E hoje você toda lindona nesse vestido. Olha, eu percebi que tem muita coisa linda. Tem vários tipos de looks, assim, diferentes. Tanto pra mulher mais sensual, vestidos com decote pra noite. Como também pro dia, né? Tem várias pra todos os gostos. Então eu acho isso muito legal. Você acredita que um look transforma a mulher? Às vezes ela acordou, assim, de baixo astral. E um look tem esse poder de transformar, de devolver a autoestima. Da mulher se sentir ainda mais poderosa? Com certeza, com certeza. Tem dia que a gente tá com TPM, né? Coloca uma calça toda larga. Não, mas fica bom. Não, aí você pega, se transforma e coloca um vestido. As pessoas já te olham assim, nossa, é a mesma? Não é possível. Não, realmente transforma uma mulher. Agora pra finalizar, gente, eu não posso não perguntar. Me fala como que vocês dão conta de dançar sem parar no Domingão Faustão. E cada dança é maravilhosa. É muito tempo de estudo? Quanto tempo de estudo você se dedica pra dança? Que é uma arte indiscutível. É, isso é verdade. Eu fico muito lisonjeada, assim, de trabalhar num lugar tão maravilhoso. E o Faustão é um cara, um homem incrível, assim, que dá muito espaço pra dança no Brasil, que é muito difícil. Assim, é um preparo bem longo. Antes de entrar, a gente ensaia alguns meses. E até pegar todas as coreografias, são cerca de 70, 60, 70 coreografias. A gente tem que pegar tudo. Aí sim a gente tem um teste final pra entrar. Fora isso, a gente ensaia toda semana, de duas a três vezes por semana. Então é bem puxado. Mas vale muito a pena. É muito... Compensa muito. É muito gratificante. E, Ericka, pra finalizar, claro, uma mensagem pra Andréia. Assim, que dica que você dá pra ela, que é uma empresária do marketing, apaixonada por moda. E vai trilhar aí esse caminho da moda. Olha, eu só tenho a desejar as melhores coisas do mundo. A Andréia é uma querida, um amor de pessoa. E eu acho que ela tem tudo pra brilhar e pra ter muito sucesso. Ela tem não só o apoio... Não só o dela, mas o apoio de todas as pessoas que estão ao redor dela, que a gente pôde acompanhar hoje. Então, assim, não tem como dar errado. Vai só sucesso pra você. Looks lindos, tendência. A mulherada vai amar. Então é isso. Muito sucesso. Que Deus abençoe muito essa sua jornada. Convidada muito especial aqui hoje nessa noite, de desfile, de moda. A Daiane de Paula é bailarina do Faustão. Veio aqui com a Ericka pra Cuiabá. Também conhecendo Cuiabá agora? Sim, muito encantada. Muito calor. Gente, gente, eu tô aqui suando. Mas o pessoal é muito receptivo. Mulheres maravilhosas, igual a nossa amiga aqui, né, gente? Gente, maravilhosa. Olha isso. Olha isso. Agora me conta, esse vestido é da Mariló? É da Mariló. Você já deu uma olhadinha no... Vamos levar pra casa. Já vai levar. Ó, acho que o final do ano tá aí, né, gente? Dá um close nele aqui, amigo. Gente, com esse corpo. O que é isso? Essa mulher é maravilhosa. Gente, a cor dela. Ela é dourada. É Mariló. Eu tô amando as roupas. Um vestido mais do que o outro. E esse eu peguei pro final de ano, né? O que você achou? Que eu sei que você é uma pessoa super ligada em moda, em tendência, em formação. O que você achou? Do que você viu? Olha, eu acho que ela tem uma diversidade muito bacana, que ela atende todos os públicos, desde a menininha mais novinha, que ela tem o estilo mais básico, a mulher mais ousada, que gosta de estampa. Eu acredito que ela tem o estilo pra todos, pra todas as clientes dela. Hoje em dia, o bom é poder brincar com isso, né? Você tem uma loja, você poder usar o mais básico, o mais estampado, o mais ousado, o mais conservador. Então, eu admirei muito a loja dela. Ela ganhou uma fã. E espero que ela tenha bons retornos com esse desfile de hoje, porque tá maravilhosa a nova coleção. Caiane, qual é o seu estilo? Olha, eu sou geminiana, então eu sou assim, um dia eu acordo molecona, um dia eu acordo mulher sedutora, um dia eu não quero fazer nada. Então, assim, eu tenho várias pessoas dentro de mim. É difícil achar um estilo, mas num todo eu sou mais básica. O que você acha que não pode faltar no guarda-roupa de toda mulher? Um jeans, um jeans e uma camisetinha branca. Uma basiquinha. Não pode faltar. O jeans, o basiquinho, não pode faltar. E agora, o recado que você deixa pra Andréia? Andréia, prazer te conhecer. Quero te parabenizar por essa coleção incrível, por esse evento maravilhoso, que está recepcionando todo mundo muito bem. Um beijo, que Deus abençoe você, que venha um 2018 repleto de maravilhas e bênçãos na sua vida. A gente está aqui presente com ela nesse evento, porque desde que ela apresentou pra gente o evento, o que ela queria com o lançamento da marca dela, que é em Cuiabá, a gente abraçou a causa junto com ela, se tornou super parceira realmente, e não só participamos da mesa, da configuração de todos os doces, mas sim da decoração também, tudo que ela tinha de dificuldade na assessoria pra esse evento acontecer. Fiquei super feliz com o convite, como eu falei, eu sou a mesma turma do ano de 2004, então hoje, pra mim, eu revivo muito disso. Hoje eu estou um pouco afastada, faço fotos ainda, mas eu fiquei muito honrada com o convite, tô aqui me sentindo linda com esse vestido da Andréia, e pra mim é muito gratificante, tô super empolgada em estar aqui hoje, nessa noite com vocês. Eu super recomendo pras meninas, porque são peças da moda, além de tudo é confortável, pra Cuiabá, pra daqui é muito calor, né, então eu tô encantada, vocês vão ver um pouquinho hoje, que é as meninas aqui no desfile também. Eu acredito que vai vestir super bem as mulheres cuiabanas, até porque elas gostam de se produzir pra ir na balada, pra se mostrarem pra outras mulheres, não são pros homens, então eu acredito que a Mariló vai trazer essas novidades pra gente, pra tá saindo muito bem nas baladas. Mariló é uma loja pra quem gosta de se sentir bem, estilosa, mulheres assim, que se vegem pra elas, é aquele estilo mais, é um chique, mais espojado, tem todo estilo, pra todos os tipos de mulheres. Então, vale a pena conferir a loja, tem muita peça bonita, tem todos os tipos de mulheres, e você vai encantar, todo mundo vai se encantar pela loja. É uma coisa nova aqui em Cuiabá, vamos dizer, as roupas são bem, é um diferencial, as roupas tem um diferencial muito grande, você percebe assim, nos modelos, é difícil você encontrar esse tipo de roupa por aqui. São roupas muito elegantes, bonitas, deixam as pessoas mais femininas, aquele ar de mulher. Andréa Ribeiro, ela é diretora Mariló Boutique, tem formação em marketing, gente apaixonada por moda, domina as redes sociais, tanto assim que começou com a ideia da Mariló Boutique, primeiro nas mídias sociais, e a gente tá aqui acompanhando, comemorando a inauguração da loja física, que vai ser dia 28 de novembro. Andréa, me conta como tudo aconteceu, como que você uniu a moda ao marketing, o que veio antes na sua vida? Então, começou assim, porque eu sempre quis trabalhar com moda, eu sempre gostei, né, sempre frequentei ambientes de moda, fui indo de filhos, e acompanhava sempre rede social. Esse querer meu foi aflorando muito, até que um dia eu saí da minha empresa e falei, vou abrir algo meu, algo que eu queira. e foi aí que nasceu Mariló, né? Mariló tem quanto tempo nas mídias? Nas mídias tem pouco tempo, tem um mês e meio. A gente já é um sucesso, tem muitos seguidores, e as postagens, as roupas que você entrega, né, delivery, né, a pessoa pede, e assim, me impressiona, porque é um pouco tempo, mas já com muito sucesso. Sim, exato, assim eu espero, né, que cresça cada vez mais e mais, que é o que a gente quer, né? E atendendo a pedidos, vem a loja física, as pessoas começaram a pedir, Andréia, eu quero logo uma loja. Dia 28 agora, a gente vai estar inaugurando, no centro de Cuiabá, no Calçadão Antônio Maria, e eu quero superar expectativas, e quebrar muito tabu, né, como eu te falei. A Andréia tem uma paixão, gente, pelo centro histórico, por Cuiabá, e vai provar que, é, a gente ter memória é elegante. Exatamente, porque tudo começa lá, então a gente quer quebrar barreiras, a visão de certas pessoas, né, de muitas pessoas, no caso. Então eu quero transformar isso em outra realidade. Como vai ser Mariló Boutique? O que a gente vai encontrar nas araras? O que você está apresentando nesta coleção? Qual o estilo? Que mulher você quer vestir? Eu vou vestir mulheres dos 18 aos 40, depende do gosto. Quem quer, vai ter. Eu quero atingir todos os públicos, para todos os gostos. Essa é a minha intenção, né? Eu quero que alguém que entre lá e encontre tudo o que ela quer. Desde um jantar, uma balada, um dia a dia. Eu quero fornecer isso para as mulheres saírem de lá felizes, né? Qual a dica de moda que você traz? Eu acho que, hoje em dia, o essencial no guarda-roupa de uma mulher, com certeza é um preto básico, independente da estação, que o preto, né? A gente vai com tudo. Mas agora, final de ano, né? Praia, viagem, né? Então, florais, né? Com esse calor todo, longos florais, eu acho que é uma tendência muito boa agora para o final do ano, né? Macacão me chamou muito a atenção. Gente, eu já fiquei apaixonada pelo Instagram dela. Não sabia dizer que peça mais linda. E eu vi muito macacão, curto ou longo, vestidos assim como você está usando. Esse seu é lindo, ele é cheio de recorte, mostra a geometria, mostra a arte, todo um conceito. Exato. Então, é o que eu falei. Eu prefiro, assim, ter disponíveis todos os modelos para não faltar, né? Tipo, eu quero um evento, eu quero ir num aniversário, num jantar, eu quero poder fornecer todos os modelos a gosto da cliente, né? Você vai continuar com o sistema delivery? Vou continuar, com certeza. Acho que isso é importante, né? Às vezes a pessoa trabalha, não está podendo, gosta da foto, gosta da roupa lá, né? Então, acho que isso é essencial, né? Ter um delivery, né? Para ser mais prático. E hoje aqui, gente, né? Eu conversei com muitas blogueiras, muitas pessoas já, assim, super encantadas com o trabalho da Andréia, com esse olhar que ela tem de preparar uma coleção que realmente tem a ver com Cuiabá, que é super importante. Então, você realmente é para a gente e isso mostra essa sua sensibilidade em ouvir a cliente. Porque eu percebi pelas mídias que você troca informação o tempo inteiro, você responde, você tem esse cuidado. Tem que ter esse cuidado, interagir, né? Com o público. Acho que isso é interessante. E há uma certa ligação, né? Porque acho que elas fazem parte da Mariló e a Mariló quero que faça parte um pouco de cada uma, né? E a loja começa a multimarcas ou não? Tem uma marca especial que você pode contar para nós? Tem multimarcas, porém, eu vou trabalhar agora com a Farm, né? Que eu consegui e vai estar disponível agora. Gente, Farm é um escândalo. Nossa, eu já estou enlouquecida de pensar na Farm, essa possibilidade. A gente está no centro da cidade e é como a Andréia disse que cabe a nós também resgatar toda essa importância, todo esse charme que tem o centro de Cuiabá, que é um centro histórico. Então, ali a gente tem as possibilidades porque tem estacionamento. A gente encontra tudo no centro da cidade. É preciso, né? Com certeza. lá é o centro histórico de Cuiabá e é isso que a gente tem que levar para a gente, né? E acabar com todo tipo de preconceito ou qualquer outra coisa que muita gente tem, né? Estou apaixonada pela Mariló. Vou te encontrar lá dia 28. Com certeza. Vamos aguardar. gente, venham conhecer a Mariló. Esperar as portas abertas para vocês dia 28 de novembro. Um mega coquetel novamente para todos. Espero todas as lindas, todo mundo para estarem lá com a gente. Tchau. 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 Oferecimento Unimed Cuiabá Cuidar de Você. Esse é o plano. E o Leão Cuiabá Grife de Revestimento de Paredes e Tecidos 2129 5409